E oi pessoal, o Isaac Jeff e hoje vamos falar de metadados aqui no canal e como remover esses metadados aqui no Linux com uma ferramenta chamada ExifTool, essa excelente ferramenta. E antes disso, o que é um metadado, né? Pra que ele serve? Metadados, pessoal, são dados em cima de outros dados. Então imagina que você tem uma foto, um documento PDF, um Word ou alguma coisa assim. Então, dentro, em cima desses arquivos aí, um artigo, você digitou um artigo lá. Em cima disso, vai ter dados, né? E vai conter informações como, por exemplo, nome da pessoa que criou aquele documento, do computador em si. Dados de criação e modificação, o software que foi utilizado com versão. Então isso é interessante pra quem faz em teste, por exemplo, pra saber a versão do software e se tem alguma vulnerabilidade em cima daquele software exclusivo. Se for uma foto, por exemplo, GPS, qual o modelo da câmera que foi tirado, aquela foto, a localização em si, sistema operacional, se foi usado flash ou não. Enfim, cara, é uma série de dados que são inclusos. E é por isso que é interessante a gente sempre remover esses dados, tá? Então você fala assim, beleza, Jeff, eu mando no Telegram, eu mando no Facebook, a minha fotinho ali, e não tem problema nenhum, tá? Depois que eu baixo, é removido esses metadados. Claro, porque eles fizeram a limpeza lá desses metadados e, obviamente, que eles armazenaram esses metadados pra eles. Então ele tem todas aquelas informações daquela foto exclusiva. E pra você ver como que o metadado dá pra chegar à pessoa tranquilamente, tem um caso de um serial killer, né? Que ele foi muito famoso entre 1974 e 1991, chamado Dennis Raider, Onde, na troca de mensagem com a polícia, normalmente ele fazia ligação, cartinha, né? Esse tipo de coisa. Ele resolveu inovar em 2005 e mandar um disquete. Então ele mandou um disquete pra polícia, a polícia capturou, entrou a par da computação Forens, onde eles, lá dentro do disquete, tinham um arquivo que continha umas informações. Aquele documento foi usado na Igreja Luterana de Cristo de Wichita, por um usuário chamado Dennis. Aí não foi muito difícil, né? Basicamente eles entraram no site da igreja, e foi aí que eles acharam isso aqui, ó, né? O presidente Dennis Raider. E anteriormente, eles conseguiram capturar imagens de uma câmera de segurança, onde deixaram um documento lá com uma xeroque preta, se eu não me engano. Eles foram atrás desse presidente, o Dennis Raider, né? Quando chegou lá na garagem, tava o quê? Tava a caminhonete preta lá, né? Então meio que ligaram, feito o DNA, e acharam aí o autor. E claro que bom que acharam, né? E o ex-chefe da NSA também fala o seguinte, nós matamos pessoas com base em metadados. Enfim, é sempre interessante a gente limpar os metadados, principalmente pra quem preza pela privacidade, né? Vamos lá pra nossa linha de comando, que é o que mais a gente gosta de fazer aqui, pra ver algumas coisinhas. Olha só, tem umas imagens aqui que eu separei, tá? Pra você ver o quanto de metadados são armazenados num documento. Eu peguei só fotos aqui, mas pode ser qualquer documento, que é a ferramenta As If Tool, tá? Presente em qualquer distribuição Linux aí. No Slack, ou tá no Slack Builds, ela consegue puxar pra gente, tá? Eu vou começar por uma imagem aqui, a Fujifilm, tá? DX10. Então basicamente eu vou só puxar assim, você vai ver a porrada de coisas que tem informando aqui, tá? Dentre elas, como eu falei, modificação, né? A data de modificação, de acesso, o iNUD, permissão aqui no caso, é do documento aqui no meu computador, né? Quem criou, então, o Fujifilm aqui, câmera, modelo, né? DX10. Essa parte que é a data de modificação, foi em 2001, às 8h33 da noite e 14 segundos, tá? Última data de modificação. Coprite aqui. A gente pode botar isso aqui. Tem também descrição, a gente consegue botar. Aqui é o Flash, tá? Se for usado o Flash ou não, o tipo de Flash também. Entre outras, várias informações. Isso aqui é só uma base, tá, pessoal? Não é tudo não, tá? Isso aqui tem alguns metadados. Tem documentos que tem bem mais metadados, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. O Germany. Vamos botar o Irlandingo aqui, ó. Eu nem sei o que que é, tá? Eu baixei essa imagem, mas nem fiquei observando ela muito. Eu quero ver se ela tem GPS, né? Então, eu vou botar aqui, ó. As if to, traço GPS latitude e traço GPS longitude. Vou pegar da imagem, então, Irlandingo. Essa aqui, pode ser qualquer outra aqui. E, ó, ela tem, no caso, GPS aqui, tá? Se eu passar o menos N, ela simplifica isso aqui pra mim. Onde eu posso usar lá no Google, tá? Essas coordenadas aqui. Vamos ver se bate depois que é imagem. Como eu falei pra vocês, eu nem fiquei observando essa imagem, tá? Eu nem vi antes se tinha alguma coisa ou não. Eu simplesmente baixei a imagem, que é um exemplo, né, de onde uma imagem que tem bastante metadados, pra gente ver se realmente bate com o local, tá? Então, eu vou no Google Maps aqui e você vai ver que não precisa de muita experiência técnica pra observar esses metadados, né? Eu vou pegar aqui as coordenadas, então. Não precisa de tudo, tá? Pode ser até o... Eu vou botar tudo, mas não precisa. Pode ser até o 276 aqui, tá? Vou botar aqui, vírgula. E vou botar essa longitude aqui também. Vamos ver se vai bater com o local aqui. Vou clicar aqui na imagem. Vamos ver pra onde vai levar pra gente. Levou pra algum lugar. Então, através dessa imagem, eu já conseguiria puxar o local, né? Perceba que eu nem olhei a imagem e nada ainda, tá, pessoal? Como eu falei, eu não observei nada, só pra você ver a gente pegar a imagem e baixei pra máquina aqui, tá? Beleza. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Ó, tem a parte da rota aqui também. Já consegue dar uma olhada. Agora vamos observar a imagem pra ver o que que... Onde é essa imagem, né? Opa! Warlinson Family Restaurant. Então, aqui eu já conseguiria puxar, né? Porque tem vários... Vários nomes aqui, né? Presentes. Então, fica fácil puxar. Também, inclusive, vai ficar a dica. Quando você bater uma foto, não fica batendo foto e perde de algum lugar aí que tenha nome, né? Se você quer ser mais discreto. Porque depois é fácil puxar e saber da onde foi tirada aquela foto. Então, aqui a gente já sabe que foi do Warrington's Family Restaurant, tá? Vamos ver. Puts, ó. Bateu certinho, né? Perceba que, mais uma vez, galera, nem tinha olhado, tá? O Warrington tá ali, ó. Ó. Foi batida aqui a foto, mais ou menos, né? Olha lá. A foto foi batida exatamente aqui, ó. A localização quase que certa, né? Ela só foi pra um outro lado ali, mas localização basicamente certa ali da onde foi tirada essa foto, tá? Depois a gente vai aprender a limpar isso aqui também. É, a gente tem um outro aqui. Vamos ver aqui o SFTool de volta. A gente vai botar aqui o Germany, tá? Ó, já passou a localização pra gente. Vamos de volta dar uma olhada. Vou botar vírgula aqui. Percebe que o SFTool com a opção "-n", ele já simplifica, né? Sem essa opção, ele deixa dessa forma aqui. Vamos dar uma pesquisada aqui pra ver se a gente acha. E vamos ver qual imagem é agora também. Parece de um parque, né? Ó, meio que ele... Não tem uma localização exata, mas foi tirada em Alta Baviera, ó. Na Alemanha, tá? Foi tirado mais ou menos por aqui, né? Como ela não consegue chegar, o Google Maps não consegue chegar, a gente tem uma localização mais ou menos... Conseguimos fazer uma triangulação, né? De onde mais ou menos foi tirado, tá? Então, legal, né? Foi tirado de um par, dá pra ver que tem pessoas lá, ó. Vamos ver um outro aqui, ó. SFTool É 12 aqui. Ó, uma outra imagem aqui também. Ela tem uma localização aqui também. Vamos mais uma vez olhar, né? Vamos botar a opção "-n", pra simplificar mais. Ó, pegou aqui. Vamos já botar pra cá. E essa opção aqui também. Só pra gente dar uma olhada. Vamos ver que imagem é essa aqui. Mais uma vez, a imagem já tem um nome aqui por si, né? Mas só pra gente ir testando. Olha ali, pessoal. Pegou certinho, né? Mais ou menos o local, a gente já consegue puxar da onde seria, tá? Seria em Bridgton. Ó, Bridgton, Reino Unido, ó. Bridgton Pier. Então, ele já tá ali meio que informando, né? A gente já tá meio com uma triangulação aqui, ó. Então, cara, foto principalmente, galera. Foto é bem perigoso, tá? Sei que todo mundo que assiste o meu canal não é um Dennis Raider da vida, mas é privacidade isso aqui, né, pessoal? Privacidade é um direito da pessoa, tá? Então, interessante sempre fazer limpeza. Então, olha só quanto que revela, né? Isso aqui, como eu falei, eu puxei um exemplo, eu puxei exemplos de imagem, eu não sabia de nada, tá? Da imagem, só puxei esses exemplos pra gente dar uma olhada. Então, vamos pra parte melhor aqui, tá? Como que eu faço pra, por exemplo, limpar esses metadados aqui que eu tenho e já não informar mais nada, tá? Então, eu já não vou conseguir mais puxar GPS nem nada do tipo, né? Do que alguma informação ali é que pode me comprometer, ó. Então, eu puxei aqui, ó. Foi criado em 2018, ó. Então, eu tenho mais dados aqui, né? Eu só puxei antes o GPS. Então, olha só quanta informação ele vai ter aqui, né? Também, né? Ó, foi... O software utilizado foi o GIMP 2.10.8. Então, a partir daqui, pra quem faz Pentest já consegue ter uma noção do software e também da versão. Então, se essa versão tem algum bug, alguma coisa, e consegue invadir a pessoa, né? O computador da pessoa, enfim. Ela consegue explorar a vulnerabilidade através desse software, tá? Aqui quem criou foi o Google, né? No caso, com o modelo Pixel 2, tá? Esse tipo de celular, se eu não me engano, né? O modo orientação foi no horizontal, aqui. E aqui tem a última data de modificação em 2019. Então, ou seja, a pessoa ainda modificou. Então, foi criada em 2018, tá? E ela modificou em 2019. Eu também consigo puxar por detalhes e informações. Como eu botei GPS ali que vocês viram, eu consigo puxar só a modificação, acesso, quando criou, o modelo de câmera, esse tipo de coisa, tá? Mas eu gosto sempre de puxar completo aqui pra saber todos os dados, né? Então, olha só quanta informação tem aqui dentro. Vamos fazer a limpeza dessa imagem aqui do Germany com o Exif2 e traço all igual, tá? Com essa opção aqui, pessoal, eu vou limpar todos os metadados desse documento, tá? Pode ser um documento em geral aí. O Exif2 tem uma lista de documentos, de extensões que ele consegue trabalhar, mas são bastante, tá? Inclusive até vídeos, áudio, etc. E eu recomendo sempre limpar tudo de metadados, tá? Não deixar basicamente nada. Depois você pode incrementar com alguma descrição ou algo do tipo, mas eu recomendo sempre limpar tudo, tá? Não limpar só alguma coisinha ou outra. Ah, quem criou o modelo de câmera? Não, limpa tudo, tá? Então, se eu dar um traço all igual aqui, posso passar o nome da imagem, tá? E ele vai limpar. Ele vai criar um documento original, tá? Por que esse original? Esse original aqui, ele vai conter o arquivo com metadados. E o que já tá com o nome normal aqui, ele vai conter a imagem limpa, tá? Olha só como apagou tudo, tá, galera? Então não dá pra saber mais nada da onde foi tirada essa foto, é quem tirou o modelo de câmera, última data, então não dá pra saber nada. Essa imagem tá totalmente agora anônima. A gente pode falar assim, né? Essa imagem tá com dados totalmente anônimos agora, tá? Então tá bem melhor dessa forma aqui. Se eu quiser não criar um arquivo original, tá? Deixa eu excluir essa parte aqui. Eu posso mais uma vez usar a ferramenta SF2 com a opção all aqui, igual. E eu vou usar mais uma opção chamada overwrite underline original. Essa opção, como o próprio nome do parâmetro já diz, ele vai sobrescrever aquela imagem, tá? Com a imagem já limpa, sem metadados. Agora eu vou passar o nome da imagem. Beleza. E olha só, ele limpou, né, os metadados e também agora sobrescreveu essa imagem. Agora eu não tenho mais uma cópia original aqui, tá? Então é bem interessante usar nesse formato overwrite aí, tá? Pra sobrescrever e já era aquela imagem com metadados, né? Então a gente consegue fazer dessa forma. Então, pessoal, eu posso excluir, inclusive, de um diretório completo. Só passar a SF2 aqui, traço, né, all igual. O diretório em si, barra home, por exemplo, slack.jf, é... Onde tá a imagem com o asterisco no final. E também o overwrite aqui é interessante, né? Overwrite underline original. Então dessa forma eu vou limpar os metadados de um diretório todo, no caso, dos arquivos dentro daquele diretório, né? Isso aqui é um globe do shell aí, né? Significa qualquer nome de arquivo. Aqui foi limpado tudo, ó. Se eu botar qualquer cara aqui, ó. A gente vai ver que foi limpo, né? Todo metadado daquela imagem específica, tá? Posso passar também dessa forma aqui, ó. Posso ver todos os metadados de todas as imagens. Enfim, o SF2, ele tem muitas opções, né? As quais eu também não conheço, mas tem muita coisa pra você dar uma lida aqui, tá? Muita coisa mesmo. Muitas opções a serem utilizadas. Enfim, é uma ferramenta muito legal. E pessoal, se você quer aprender mais sobre Linux, acessa slacktf.com.br O link tá na descrição. E tem um pacote de cursos, cursos ao vivo, com um preço bem acessível, tá? Dá uma olhada lá, acessa lá e adquira os meus cursos. Você vai aprender bastante coisa sobre Linux. Sempre quando você vai enviar uma imagem, um documento pra algum lugar aí, tá? Ah, vamos enviar um documento para alguém no Telegram. Sempre limpe os metadados com o SF2. É bem fácil, você viu que é bem fácil. Tá? Limpe e depois envia. Não fica enviando documento aí, esperando que a plataforma limpe, que não é toda a plataforma que limpa. A gente tem ferramentas, por exemplo, o Delta Chat, a gente tem também o Signal, entre outros mensageiros, que eles limpam realmente os metadados. O Delta Chat, se eu não me engano, se enviar em forma de arquivo, ele não limpa. Só em formato de imagem, por exemplo, ele limpa, mas em formato de arquivo não. Então, ao enviar esses documentos sem limpar metadados, a outra parte pode acabar lendo esses metadados. É um pouco ruim, né? Somente quem usa é celular aí. Isso aqui é um grande problema, tá? Grande problema mesmo. Nem é meu esse celular aqui, mas... Enfim, né? É um grande problema. Ele vaza muita informação, tá? Muita informação mesmo nesses documentos. E claro, metadados nem sempre são ruins, né? São utilizados aí por uma variedade de coisas. Então, não é uma coisa 100% ruim. Só que assim, pra quem gosta de privacidade, é uma coisa bem bastante ruim. Bom, pessoal, esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilha com o pessoal, e se inscreva no canal se você não é inscrito e meus cursos lá. Abração e até o próximo vídeo.